Em direção ao rio, cumprindo sua missão Da Galileia veio em mim a direção Como posso eu, o mero pecador Batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar Sentindo eu não sou de suas sandálias desatar Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender São os planos do meu pai, pra justiça se cumprir O começo é aqui, o Pai quem me enviou O céu se abriu e a terra se curvou Nas águas levantou o Filho de Deus O céu se abriu e o Espírito desceu O Filho revelou e o Pai falou Com os meus olhos vi Sair do Rio Jordão O Rio de Água Viva, a salvação Como posso eu, o mero pecador Batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar Sentindo eu não sou de suas sandálias desatar Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender São os planos do meu pai, pra justiça se cumprir O começo é aqui, o Pai quem me enviou O céu se abriu e a terra se curvou Das águas levantou o Filho de Deus O céu se abriu e o Espírito desceu O Filho revelou e o Pai falou Com os meus olhos vi Sair do Rio Jordão A fonte de água veio E este é o meu Filho amado Que traz o sorriso Aos meus lábios Osana 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 Hosana, Hosana o nosso rei Hosana, Hosana Hosana, Hosana o nosso rei Hosana, Hosana Hosana, Hosana o nosso rei Obrigado.